A Secretaria de Meio Ambiente de Ponte Nova, em parceria com o Corpo de Bombeiros, realizou uma ação educativa na Praça de Palmeiras para combater as queimadas. Foi feita a doação de mudas e também foram entregues panfletos para a população. Hoje a gente está aqui em parceria com o Corpo de Bombeiros para conscientizar a respeito da campanha contra as queimadas. A gente tem bastante foco de incêndio no nosso município, principalmente em lotes. As pessoas têm o hábito de usar o fogo como limpeza, isso é uma forma, é um vício errado ainda de muitas pessoas fazerem. A gente vem aqui hoje conscientizar, conversar com a população, pedir que limpe os lotes, que façam uma ação em favor do meio ambiente. A fumaça tem um grau tóxico, principalmente para as crianças e para os idosos. A gente está aqui hoje fazendo essa campanha junto com eles. Nessa época do ano, o risco de queimadas aumenta, por causa do período da seca. Por isso, é tão importante trabalhar a prevenção dessa prática criminosa, que é tão nociva para o meio ambiente e também para a nossa saúde. Nós estamos trabalhando aqui de forma integrada para fazer essa conscientização sobre as queimadas urbanas, sobre os prejuízos que causam para a gente. É uma época agora que nós temos uma baixa umidade relativa do ar, então influencia muito nesses incêndios. Igual você acabou de falar, a gente também tem um efetivo muito pequeno em relação à extensão das nossas áreas. E a gente tenta trabalhar de forma preventiva, porque isso minimiza muito essas questões do incêndio e potencializa o nosso trabalho. A ação na Praça de Palmeiras fez parte da Semana do Meio Ambiente. A programação continua até a sexta-feira e ainda conta com atividades em parceria com o DEMAIS e novamente na Praça de Palmeiras. Como a gente está na Semana do Meio Ambiente, a gente está fazendo durante toda a semana a ação voltada para o meio ambiente e entre elas está a doação de mudas. Está sendo hoje aqui na Praça de Palmeiras, também na sexta-feira. Ontem a gente realizou o plantio, amanhã a gente vai ter parceria com as escolas sobre o tema água juntamente com o DEMAIS, abordar também a questão dos resíduos sólidos na quinta-feira. Então vai ser uma semana com temas voltados para a parte do meio ambiente, para a proteção ambiental. A programação da Semana do Meio Ambiente destaca temas que precisam de atenção especial, como as queimadas, arborização e bem-estar animal. A gente atentou para a questão de temas que tem aqui no nosso município, que precisa ser trabalhado, que é a questão do plantio, a doação de mudas, a gente tem um viveiro no parque, tem mudas nativas, frutíferas, ornamentais, está aberta a população, então a gente convida a população também para plantar, para buscar essas mudas, para arborizar também o nosso município. A gente está fazendo a campanha contra queimadas e também em parceria com as escolas, educar as crianças, trazendo eles também para a temática ambiental. A questão do bem-estar animal, que a gente deu um enfoque esse ano maior, vai ser um dia específico na sexta-feira. Então são temas que a gente está trazendo para a proteção do meio ambiente. Música 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 Música